Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui as minhas impressões referente a esse lançamento aqui da Avon, que é a Luisa Brunei Intensa. Eu já tô com ele aqui fora da caixinha. A caixinha não tira o celofane em volta, né? Somente aqui em cima. Dá pra poder conservar mais, né? Esse perfume aqui, gente, vem algo escrito aqui na caixinha, que é uma fragrância adocicada floral, que combina o frescor da tangerina com as notas de gergelim torrado e amadeira. Ele é amadeirado, tá? Ele é amadeirado. Quem não gosta de amadeirado, a gente experimenta antes de comprar aí no escuro, por ser um lançamento, né? Muita gente compra por ser lançamento. Esse aqui é o frasco, ele é um frasco escuro, porém dá pra ver o líquido ali dentro, tá? Dá pra ver bem. Eu vou tirar a tampa aqui e vou mostrar pra vocês o borrifador, tá? Eu tô com a mão só pra gravar, vamos ver se vai dar certo aqui. Ó, vou fazer de novo, tá? Ele sai bem. Eu não sinto frescor nenhum nesse perfume, gente, na saída dele. Ele já vem doce e amadeirado, tá? O amadeirado dele na minha pele vai até o final e junto com esse doce. Em certo momento, eu sinto até ele amendoado, embora não tenha essa nota. O que que tem na nota dele? O que diz na Avon, tá? Que a nota de topo é mandarina e pimenta rosa. Tem, assim, uma picância, não é tão, tão forte, ela tem, mas é sutil, assim, pra mim, tá na minha pele. De corpa é de ergelim torrado e fundo é o musk de cachemira e baunilha. Essas são as notas que a Avon mostrou, que eu tentava mostrar pra vocês, tá? Isso aqui é a revistinha do revendedor, ó. Aqui, ó. Isso que mostra a revista, tá? Eu não sei, gente. Parece que tem mais... Parece que ele tem mais notas. Até já perguntaram se ele parece o Essencial Wood, tá? Eu acho, assim, que ambos são amadeirados, tem essa pimenta rosa, só que o Wood é muito mais intenso, essa madeira é muito mais intenso. Assim, projeção, fixação também bem diferentes e é muito mais elaborado o Wood, tá? Esse aqui, eu já testei ele tanto num dia de chuva, assim, mais friozinho, quanto no dia de sol. No primeiro dia que eu passei ele, eu já vi, reparei que ele é ideal pra noite. Ele é um perfume quente e também pra dias frios, tá? Eu não... Antes de usar no dia quente, eu já tinha reparado que realmente ele não combinaria. Fiz o teste, usei um dia quente, que eu gosto de fazer isso, e não me senti muito confortável com ele, não, tá? No dia quente. Então, é um perfume que é mais, assim, pra dias frios ou pra noite, tá? É um perfume com toque, assim, bem noturno mesmo. Bem bacana. Tempo de fixação aí na minha pele, tá? Foi de aproximadamente oito horas, não passou disso. Ele projetou ali por quase uma hora e meia, tá? Também não vou mentir, dizer que foi duas, três horas, porque na minha pele não foi. Mas, lembrando que é na minha pele. Cada pele vai reagir de uma forma, tanto projeção e fixação, tá? Isso aí varia demais. E o tempo que ele fixou foi muito bom. Ficou aquele envolto, sabe? Aquele cheirinho agradável. Cada vez que eu mexi, eu senti o cheirinho dele, mas não que ele fosse longe, essa projeção dele. Era mais, assim, pra mim, tá? Depois dessa uma hora e meia. Mas ele ficou firme e forte. Mas eu madeirado até o final e com o adocicado também. O adocicado é desde o início que eu sinto, tá? Na hora que eu borrifo, eu não sinto nada fresco no perfume. Então, assim, foram as minhas impressões referentes a ele. Eu realmente gostei. Eu aprovei esse lançamento da Avon. Todos os lançamentos até agora da Avon, se eu não me engano, eu acabei adquirindo. Tá? E esse aqui realmente foi o que mais fixou dentro dos que eu tive esse ano, tá? Gostei muito, realmente muito bom. Eu aprovei, como eu falei pra vocês. Quem puder experimentar primeiro, experimenta. Não compra, assim, sem conhecer. Eu faço isso, tá, gente? Mas não que eu aconselhe outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque o que eu gostei pode ser que outra pessoa não tenha gostado. Tá bom? E também é um perfume que, assim, ele é mais fácil de agradar do que o Wood. O Essencial Wood. Tô falando isso porque perguntaram referente a ele e o Wood, tá? Mas é bom testar primeiro, tá bom? Porque esse amadeirado dele pode incomodar algumas pessoas que já não gostam muito dessa nota nos perfumes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostou, deixa um like. Se não é inscrito, chega agora. Se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Tchau.